Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Playstation 4 E essa dica de hoje vai ser de como ligar o seu Playstation 4 junto com a sua TV É isso aí porque por mais que nós aqui, gamers, nós queremos dizer que a gente joga demais E tá ali sempre, muitas e muitas horas jogando videogame A gente tem que concordar e chegar à conclusão, falar a verdade Que as nossas potentes máquinas de mais de 2 mil reais que são os videogames Também são utilizadas, na verdade na maioria das vezes são utilizadas como máquinas de Netflix ou de Youtube Então você muitas vezes utiliza aí o seu Play ou o seu outro console pra assistir essas coisas E o jeito de você tornar isso muito mais fácil, de você não precisar levantar, ir lá, apertar o botão do Play Ou pegar o controle, apertar o botão, ligar, tem que ligar a TV separado, tá Tem que fazer todas as coisas Tem um jeito bem simples de você, assim que você ligar a sua TV, o Playstation 4 já ligar junto aí Ou o contrário, quando você já ligar o seu Playstation 4, a TV também ligar junto Então é muito simples, é muito tranquilo, sem muitos problemas Tudo que você tem que fazer é vir aqui sempre na aba de configurações que eu sempre mostro pra vocês Você vai lá embaixo em sistema, tá vendo aqui embaixo tem um cubo branco Você clica aqui em sistema e você vai ter ali ó Habilitar link de dispositivo HDMI Apertou aqui e pronto, acabou Essa é a dica, ao você fazer isso, quando você ligar o seu Playstation 4, a sua TV vai ligar automaticamente Só quero deixar claro aqui que não são todas as TVs, algumas TVs mais antigas não tem essa funcionalidade Então você precisa dar uma olhada na sua TV aí pra ver se ela funciona Mas, vou dar uma dica aqui, se você tiver uma TV Sony, praticamente todas já vem com essa funcionalidade, tá Então, se você tiver uma TV da Sony, é quase certeza absoluta que você vai funcionar Se você tem uma TV mais nova também, tá Uma TV aí, sei lá, de 2, 3 anos atrás Com certeza ela vai funcionar Mas, se você tem uma TV um pouco mais velha Você tem que dar uma olhada aí, porque às vezes a sua TV não tem essa funcionalidade, tá Eu tenho uma TV Sony aqui que eu uso em casa Ela já tem, sei lá, muitos e muitos Deve ter quase 10 anos já essa TV E ela funciona normalmente Funciona com o Play 4 Funciona até com o Switch, né Que não é um console da Sony, um console da Nintendo Mas o Switch também tem essa funcionalidade E funciona normalmente Então, né, só prestar atenção nesse detalhe E pronto, você está aí com menos um botão pra apertar na sua vida Uma coisa a menos pra você fazer E, né, o nosso rumo, a grande preguiça a não se movimentar mais É mais uma vez atingido aí Mais um passo em direção do WALL-E, né Quem viu o filme do WALL-E sabe que é lá que a gente tá indo Todo mundo gordo, sentado numa cadeirinha E com robôs nos alimentando Mas é isso aí, é isso que essa dica era pra fazer aqui no dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Se ela foi útil ou não pra vocês Deixem aí também outras dicas que vocês querem ver aqui no canal da Joinville Games No mais era isso, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação Siga as nossas redes sociais aí Pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por lá E também não esqueça de se inscrever no canal E clicar nos outros vídeos aí que estão aparecendo na tela Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e também... Um abraço pra todo mundo e também Um abraço pra todos Um abraço pra gente